Oi, gente! Aqui é a Monalisa do blog Status Enrolada e hoje eu tô invadindo o canal da Ana porque nós vamos dar dicas do nosso cabelo tipo 4. Oi, gente! Esse vídeo é uma collab adição-se de novo. Eu vi que vocês gostaram muito e eu já tava com ideias de fazer mais. E esse vídeo é com a Monalisa, a Mona do Status Enrolada e ela também tá fazendo vídeo novo todo dia em junho. Então já corre pro canal dela, se inscreve. Tá tendo muito conteúdo legal, gente. Tanto no canal dela quanto no meu. Enfim, fiquem ligados. Quando a gente se conheceu pessoalmente, a gente percebeu o quanto o nosso cabelo é parecido. Tanto que a gente já trocou várias dicas, assim. Pergunta o que é que ela tá usando, ela me pergunta o que é que eu tô usando. Dicas de finalização. Enfim. E existem vários tipos de cabelo. Cada cabelo é de um jeito. Cada cabelo tem um tipo de cuidado diferente. O nosso tipo de cabelo é meio 3C e 4A. Aqui agora, quando ele já tá finalizado, seco com volume, vocês percebem que ele é mais 4A. Quando ele tá mais molhado, às vezes com creme de pentear, fica mais parecido com 3C. E uma coisa que a gente descobriu, depois que a gente passou pela transição, é que o nosso tipo de cabelo, o tipo 4, é lindo. Por mais que a gente já tenha sofrido por achar que o nosso cabelo era errado, por achar que o nosso cabelo não era bonito, a gente descobriu que é bonito sim. Então, além de falar da aceitação do cabelo crespo, do tipo 4, a gente veio dar dicas pra vocês. Também tem o cabelo parecido com o nosso, ou que tem alguma curiosidade de saber como que é o cuidado com esse tipo de cabelo. A gente veio dar 10 dicas. Vão ter 5 dicas aqui no meu canal e 5 dicas no canal da Mona. Então, tá muito legal. É tipo um manual do cabelo tipo 4. Então, chega de blá 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 e bora pras dicas. Uma dica super legal pra fator encolhimento. O nosso cabelo tipo 4 é um dos cabelos que mais encolhem, como vocês podem ver. E uma dica pra você dridlar um pouco o fator encolhimento é usar gel na raiz. Sabe quando você vai finalizar o seu cabelo? Você vai passar o creme de pentear do comprimento pras pontas e na sua raiz você vai passar só um pouco de gel. Deixe no dedinho de separação da raiz pra não dar caspa, mas você bem pertinho, você passa gel e vai esticando essa parte do cabelo. Isso ajuda muito a diminuir o fator encolhimento. Você também pode passar gelatina ou gel no comprimento do cabelo pra dar aquela definição. Então, você vai ficar com o cabelo definido, volumoso e mais comprido. Às vezes quando a gente vai lavar o cabelo ele fica meio ressecado com shampoo, enfim. Então, a dica é fazer um pré-shampoo. Se você não tem um produto específico pré-shampoo, um produto específico pra isso, você pode usar um condicionador. Lá no banho mesmo, você aplica o condicionador e vai desembaraçando, deixar agir por um tempinho. Tudo isso antes do shampoo, né? Antes da lavagem. Ou então, uns 15 minutinhos antes de entrar no banho mesmo, você aplica um óleo por todo o cabelo e deixa ele agindo ali, o seu cabelo vai sugar o óleo. E na hora que você for lavar com shampoo, você vai perceber que o seu cabelo não vai ficar tão ressecado, porque você já preparou ele antes. Então, é uma coisa que eu praticamente sempre faço e vocês vão perceber a diferença. Uma dica para deixar o seu cabelo super brilhoso e nutrido é passar um pouquinho de óleo vegetal no cabelo antes de dormir. Isso vai fazer com que você tenha um de-after muito melhor, porque o seu cabelo vai sendo nutrido durante a noite. E também o óleo vegetal, ele vai diminuir o atrito do seu cabelo com o travesseiro. Então, é uma dica muito legal pra você acordar com o cabelo mais brilhoso e nutrido. Pra dormir, assim, quando eu não durmo de cabelo solto, eu gosto de fazer um puff, né? Tipo um coque abacaxi, um rabo abacaxi no meu cabelo, porque ajuda a manter o meu day after. E aí, quando eu acordo, eu solto, espero ele descendo naturalmente. Às vezes eu borrifo água, passo algum produto também, mas sem mexer muito, né? Pra não desfazer a finalização que você já fez. E é uma dica que me ajuda muito na hora de dormir. Na maioria das vezes, eu faço isso. E é um rabo bem frouxinho mesmo, tá, gente? Uma dica que muita gente não adere e tá perdendo são os penteados protetores. São penteados que você usa o cabelo bastante preso, ou com tranças, ou com rolinhos, ou com coques. E esses penteados, gente, são muito legais pro day after, porque você vai ter um day after mais prolongado usando esses penteados ao invés de lavar o cabelo. E, principalmente, eles são muito bons pra proteger o seu cabelo do sol, do vento, da chuva e até do frio. Então, ao invés de lavar o seu cabelo de dois em dois dias porque ele tá bagunçado, faz um penteado protetor. E aproveita essa oportunidade pra umectar o seu cabelo. Você pode passar um óleo, bastante óleo no seu cabelo, fazer aquela umectação. E ao invés de dormir, você faz um penteado maravilhoso. O seu cabelo vai ficar super brilhoso e nutrido. Gostou dos penteados? Tem tutorial no meu canal e no canal da Aninha, tá? Procura lá as playlists de penteados que tem cada um mais babadeiro que o outro. E foram essas as dicas! E uma coisa que eu queria falar, né? Que a gente queria falar, é que ao contrário do que muita gente pensa, o cabelo tipo 4 é um dos tipos mais fáceis de cuidar. É muito simples. Vários tipos de produto dão certo com o cabelo tipo 4. Não tem muito segredo, assim. O nosso day after rende muito. Enfim, é muito mais fácil, mais prático do que até mesmo eu imaginava. E eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu amei fazer essa collab, uma elaboração com a Mona. E se vocês gostam de vídeos assim e querem mais, me contem aqui nos comentários. E agora que você já conferiu as nossas dicas aqui no meu canal, corre pro canal da Mona, porque tem mais 5 dicas lá te esperando, tá bom? E é isso! Um beijo e tchau!